Ah, tem o pai do Kim, deixa eu colocar um áudio do pai do Kim que ele me mandou ontem, eu acho importante a gente poder falar sobre isso, é um assunto que aconteceu na semana passada, um assunto que eu acho importante abordar aqui com vocês, principalmente para os jovens, para você que trabalha nas duas rodas, você motoboy, mototaxista, trabalha com delivery, você que faz renda extra no aplicativo, você que está pilotando sua moto, que está se deslocando, presta atenção na reflexão do professor Leandro, pai do Kim. Boa noite, Chico, tudo bem? Oi, professor. Pai do Kim, avô do Ítalo e do Laudo, com 20 dias de nascido. Parabéns, professor. Parabéns. Oi, Chico, é o seguinte, ontem, depois da tarde que eu vi a reportagem, eu fiquei o resto do dia e até hoje pensando no rapaz que chutou o retrovisor e o outro rapaz ficou com raiva, foi para cima e atropelou o rapaz e matou o rapaz. E às vezes você vê vídeo na internet de motoqueiro que quebra o retrovisor e o outro corre e fica aquela perseguição e no final, se você depois parar para pensar, nossa, eu estava com mais ódio que eu estava, nossa, fiz besteira, olha o que aconteceu e eu acho que deve ser isso que o rapaz deve estar pensando, né, que está atrás das grades e olha, precisava de tudo isso. Bom, eu sei que no trânsito a gente às vezes fica irritado com quase uma fechada, uma distação do carro da frente ou do outro motoqueiro, mas e vice-versa, só que a gente também esquece que também a gente faz besteira no trânsito. Quem aqui nunca fez uma bobagem no trânsito e fala, nossa, olha que bobagem que eu fiz. Então, eu tive uns meses atrás que teve um caminhão guincho, um outro caminhão guincho engraçado, um guincho em cima de um guincho, passou comigo e assim, a pista era bem larga, mas o cara passou assim lambendo, né, e passou e eu fiquei com raiva e até comecei a correr, depois eu parei assim, tipo um minuto assim, que eu ia até correr para xingar e eu parei, falei, não, vai, vai embora, vai, segue sua vida, eu sigo a minha. E depois eu fiquei muitos dias pensando nisso, até comentei com a minha esposa, falei, nossa, você fica com raiva, você acelera, depois você fala, não, não, vai, vai embora, deixa para lá. E tem que pensar que também às vezes a gente faz besteira, fez, fez, pô, xinga dentro do capacete, deixa a pessoa aí, conta T10 e não extravasa essa raiva com violência, porque no final, todo mundo perde, é, você que agiu com violência e a pessoa que acaba sendo vítima, porque acaba perdendo a razão e violência não gera nada. E ultimamente, eu acho que o brasileiro perdeu muito o senso de noção, principalmente em trânsito, porque as pessoas estão levando às vezes a níveis, é, absurdos, é, é, é gente que compra a arma, fala para se defender, mas na verdade só está usando em briga de trânsito, então olha o nível que está, então o que aconteceu, né, não sei se foi ontem ou anteontem, que gerou essa tragédia toda, né, é, no final é apenas uma consequência do que vem acontecendo, eu acredito que no Brasil inteiro, Chico, e sinceramente, é, o negócio ficou tão pesado que eu ando de moto hoje, olhando, pensando no rapaz onde, falei, nossa, então eu estou, acho que mais atento ainda a não extravasar no trânsito com raiva, sabe? Bom, deixar um abraço para você, né, parabéns pelo canal, seus cortes estão uns melhores que os outros, tá? E felicidade, Chico, um abraço. Obrigado, professor Leandro, pai do Kim, e avô agora, um beijo, parabéns, e você trouxe um assunto muito importante, que eu gostaria de fazer uma resenha rápida aqui com vocês, é, vou tentar ser rápido, mas que sirva de, eu vou me colocar como exemplo, tá, para vocês, de algumas coisas que, é, eu, eu me coloco como uma pessoa muito imperfeita no trânsito, e eu tô, eu tenho 45 anos, esse ano eu faço 46, em outubro, 6 de outubro, e eu vejo que ainda tenho muito para evoluir como pessoa, quanto a, a meu comportamento no trânsito, vocês me veem como uma pessoa muito tranquila no trânsito, porque eu tento passar também essa imagem de uma pessoa muito tranquila, pilotando moto, é, enquanto a câmera tá ligada, mas antes de eu ter o canal, eu era uma pessoa extremamente agressiva no trânsito, e eu ainda sou um pouco agressivo, não que eu esteja fazendo ali um personagem, quando vocês me veem na moto, mas eu sei que eu tenho que dar exemplo, então quando eu tô com a câmera ligada, eu tenho um peso muito grande da responsabilidade do que eu tô mostrando ali, tanto que vocês não me veem fazer, é, top speed moto, eu nunca fiz aqui no canal, eu tenho um canal há 7 anos, já tive todo tipo de moto, nunca fiz teste de, de velocidade máxima, é, e tento sempre passar essa tranquilidade pra vocês pilotando, sempre pilotando na velocidade, é, adequada pra aquele momento, também não vou ficar cagando regra dizendo que eu não, não, boto uma velocidade acima da rodovia, ou da via, eu coloco sim, mas sempre tentando passar uma tranquilidade, vocês já viram em vários motovlogs meus, gente me fechando, e eu sempre me mantendo controlado, mas pra mim, no ano passado foi, no ano de 2000, ano passado não, desculpa, no ano de 2022 pra 23, foi isso, 22 pra 23, foi um momento, assim, que eu fiquei muito orgulhoso de mim, mas ao mesmo tempo eu me achei um trouxa, eu me, eu me senti mal, sabe, porque a minha masculinidade, e a minha, o meu sentimento de macho alfa, foi pisado, esmagado, e eu aprendi de, eu aprendi que isso foi importante pra mim, e aí eu vou contar pra vocês, eu sofri um acidente no dia 19 de dezembro de 2022, eu tava testando uma Master Ride 150, testando mesmo, fazendo conteúdo, e eu fui fechado por um carro, um Uber, um operador do Uber, e eu estava a 40 por hora, 40 por hora, e a pessoa do carro, ela sequer olhou pro retrovisor, ou seja, eu tenho essa gravação, eu nunca publiquei isso, eu nunca publiquei, eu tenho essa gravação, 100% dela, inclusive se eu botar em câmera lenta, vocês vão ver que eu tava a 40 por hora, e o que me salvou foi exatamente eu estar a 40 por hora, e eu consegui ter um reflexo pra poder frear, mas não deu, porque ainda assim o cara me fechou, só que a moto, eu tava muito lento, eu tava, a moto é boa mesmo, a moto não teve nada, e eu tava completo, eu tava com todos os acessórios, eu tava com luva, jaqueta, bota, calça, tudo, então eu tava protegido, mas foi a imprudência do piloto, do motorista do carro, que simplesmente tava na faixa dele, não olhou pro retrovisor, saiu, me fechou, e olha que eu tava devagar, total imprudência, e eu deixei a moto, saí, fui pra cima do cara, gente, ali foi o meu momento do que eu sou mesmo, um estúpido, o pateta, sabe o pateta daquele desenho clássico do trânsito, aquele animal agressivo, estúpido, ignorante, sou eu, eu ainda sou assim, eu tenho aquele pateta lá dentro de mim, eu sou um pateta, né, do desenho principalmente, e eu sei que cada um de vocês é um pateta impotencial, quando eu falo pateta, aquele do desenho, mas nós temos que simplesmente contar até 10, como o Carlos Wattaray tá falando, conte até 10, a raiva passa e a vida continua, e eu tava com a câmera ligada, filmando tudo e pedindo satisfação pro cara, e eu, o cara tava, quando eu parei com a moto e levantei, o cara ficou com medo de mim, eu vi que o cara tava com medo, e eu me senti, ali eu cresci, né, e tudo filmado, eu podia ter pego o cara e amassado o cara todinho, eu não fiz isso, gente, eu, e aí o cara cresceu quando ele viu que eu tava contido, calmo, e na minha razão, o que que o cara fez? O cara simplesmente, quando ele viu que eu tava, eu ia voar pra cima dele, e aí eu parei, eu fiz, putz, eu não vou fazer isso, eu vou perder a razão, e ele pode fazer alguma coisa comigo, e aí eu mudei meu posicionamento, mas foi uma questão de milissegundos, gente, porque eu fui eu mesmo, estúpido, pateta, quando eu levantei pra voar pra cima do cara e destruir o cara, tipo, pegar a cara do cara e lixar no chão, porque eu tava com tanta raiva, porque o cara foi imprudente, ele me colocou em risco, então, na hora eu penso assim, cara, eu vou destruir esse cara, eu vou pulverizar ele, vou pegar a cara dele e vou arrastar no chão, porque eu sou assim, mas isso é ser o que eu fui educado a minha vida inteira, porque nós, nós homens, nós temos essa educação estúpida de sempre resolver a mão, entendeu? E eu sei como vocês são, eu sou assim também, eu sei que todos não são assim, eu acho que todos são assim, mas tem uma minoria que não é assim, foi educada de uma forma diferente, eu tenho um temperamento diferente, e eu, naquele momento, eu tive a minha cartaz e eu parei assim, eu tive esse momento dos 10 segundos e, assim, não, não vou fazer isso, eu vou perder a razão, ou ele pode fazer alguma coisa, e aí eu dei pra trás e ele ficou com medo de mim, mas depois, quando eu dei pra trás e fiz, olha, eu mudei o tom, fiquei mais calmo, eu falei, putz, cara, como é que você fez isso, você tá errado, aí o cara cresceu pra cima de mim, o que o cara fez? Ele entrou no carro e evadiu, ele evadiu, ele entrou no carro, porque eu não sei o que, o carro não era dele, depois eu fui, fiz um levantamento, enfim, o carro não era dele, o carro era de outra pessoa, ele tava trabalhando, todo ilegal, tava tudo errado, e ele evadiu, e ele tava com passageiro no carro, então, eu, gente, naquele momento eu podia ter quebrado o retrovisor dele, podia ter dado um murro no para-brisa, eu tava com a luva, eu podia ter quebrado ele, podia ter destruído ele, podia ter evaporizado, era isso que eu queria fazer, mas quando ele viu que eu tive um comportamento do trouxa, ele cresceu e foi embora, gente, eu ganhei, porque ali ele podia estar armado, ele podia pegar o carro e jogar em cima de mim, ele podia fazer qualquer maldade, e eu, simplesmente, eu não teria passado o aniversário da minha filha, naquele dia eu acabei não passando o aniversário da minha filha, mas depois eu encontrei minha filha, porque foi no mesmo dia do aniversário da minha filha, aniversário de quatro anos da minha filha, entendeu? E foi no mesmo dia, perdi o aniversário dela, por quê? Porque eu fiquei com uma luxação, porque machucou, lembra que eu digo pra vocês que cair a 60 por hora machuca muito? Eu caí a 40, me machucou. Eu tive uma pequena luxação na perna, então eu fiquei sem andar, uns três dias, com uma perna machucada. E ainda assim, eu ganhei. Não que eu tô querendo dizer pra vocês que eu sou sódo, eu sou melhor do que vocês, mas naquele momento eu vi assim, putz, eu dei o primeiro passo da minha evolução como homem, e eu não quero ser homem alfa, não quero ser macho alfa. Macho alfa é pra trouxa, pô. Você ser macho alfa, você que tem uma arma quer ser macho alfa, eu já fui macho alfa, pô, com arma, sem arma. Eu queira ser macho alfa, deixa o cara lá, deixa você se arra... deixa o cara... deixa todo mundo achar que você é um trouxa, pelo menos você é um trouxa vivo. Então eu aprendi a ser um trouxa vivo, ali no trânsito. Você não precisa ser melhor do que ninguém, só se mantenha vivo. O cara foi lá, saiu, evadiu, pronto. Depois resolvi, tá tudo certo. E eu digo pra vocês, aquele momento ali, eu dei mais um passo, porque eu ainda não tô 100% resolvido, porque eu fui educado de uma forma que eu sei que a maioria dos brasileiros são assim, que a gente tem que resolver tudo na porrada, tem que resolver tudo em quem é o alfa, achando que isso aqui é uma matilha, né? Não, gente. O Brasil é um país extremamente violento. A gente tem que tirar da cabeça que o Brasil é o país da alegria. Nós somos o país da violência. E a violência no trânsito cada vez maior. Esse jovem, o que fez a passagem, o que faleceu, ele tava errado. Ele chutou o retrovisor de um carro. Está errado. Não se faz isso com o carro de ninguém. Quem é você, motoboy, pra quebrar o retrovisor de um carro? Quem é você pra quebrar o veículo de uma pessoa que fez qualquer cagada em você? Quem é você pra chutar o retrovisor de um carro? Mesmo que o carro tenha feito a cagada, você sabe quem tá lá no carro? Você sabe se a pessoa que tá lá no carro está armada? Ele já tá armado com o veículo. Porque você, motoboy, motociclista, não importa. Você não tem campo de força pra lhe proteger. Ainda. Você tá... Simplesmente ele dá um totózinho e você sempre vai pro saco. Vai pro caminho mais rápido, pro inferno. Então, que garantia que você tem de você quebrar um retrovisor ou simplesmente danificar o carro, chutar, fazer alguma coisa e você não ir pro saco. Alguns anos atrás, teve um casal de irmãos que morreram aqui, em Salvador. Porque aconteceu uma situação, isso foi em 2012, 2011, eu não me recordo. Eu trabalhava na Rede Globo, daqui de Salvador, e aconteceu de uma médica, acho que era oftalmologista, não me lembro qual o ramo da medicina dela, e ela estava numa avenida aqui, bastante importante, no bairro de Ondina, e um casal de irmãos, casal de irmãos, estavam numa moto. O irmão levando a irmã pro trabalho de manhã cedo, de manhã cedo. Esta médica, de manhã cedo, teve alguma situação com esses irmãos, o menino pilotando, a irmã na garupa, e eu acho que ele parece que ele reagiu a alguma fechada, chutou a lataria do carro desta médica. Esta médica, o que ela fez? De manhã cedo, imagina, de manhã, você acorda e já faz isso. Ela fechou os irmãos, porque o cara, ele chutou o carro dela. Quem dá o direito do cara a chutar o carro da pessoa? Nenhum, não importa se a pessoa lhe fechou. Se você é motociclista, você não pode fazer nada, deixa pra lá, você não vai ser melhor do que ninguém. Fechou, fechou, desacelera, deixa embora. ali é ruim mesmo, de braço, barbeiro, barbeira, deixa embora, vai embora, eu quero ficar distante de você. Mas chutar, aí o que aconteceu? Essa médica, louca, descompensada, ela fechou o casal e o casal foi de encontro a um poste. Os dois morreram. E eu, trabalhando na TV, eu fiz uma cobertura com a entrevista do advogado desta médica. Eu trabalhei com a produção de uma gravação. E eu ouvi algumas coisas que eu nunca posso falar aqui porque eu não tenho mais essa prova. E na época eu fiquei assim, meu Deus do céu. O que aconteceu? A mãe perdeu os dois filhos. Essa médica foi presa, foi julgada, eu não sei nem o que aconteceu depois, mas foi a mesma coisa desse Porsche. A mesma coisa desse rapaz do Porsche. Tio Chico, você não vai falar do rapaz do Porsche? Obviamente, o que dá o direito tanto dessa médica quanto desse rapaz do Porsche de tirar a vida de alguém sabendo que essa pessoa que está na moto é muito mais frágil e muito mais indefeso do que a pessoa que está lá naquela cabine lá. Naquele habitáculo protegido com airbag, com barra de proteção e com a cavalaria muito maior, com a potência muito maior do que uma moto de baixa cilindrada. Independente se o cara é trabalhador ou se está se deslocando. Quem dá o direito de tirar a vida? Ninguém. Está errado. Por um retrovisor? A gente não sabe também o que tem lá a outra pessoa. Você sabe se o motociclista está armado? Você sabe se o motociclista vai fazer alguma maldade para você lá dentro do carro? Meio que você esteja dentro do carro, você não sabe. Então isso é dos dois lados. Está todo mundo errado. Nós vivemos num país extremamente perigoso, violento. Então, meus queridos amigos e amigas, eu digo para vocês, eu sou um trouxa hoje pilotando. Eu estou em processo de melhoramento. Eu ainda sou o pateta. O pateta do trânsito lá do desenho da Disney. Lembra do pateta que fica nervoso? Eu ainda sou o pateta, mas eu sou um pateta cada vez mais, eu estou deixando o pateta cada vez mais guardado lá naquela caixa, na última caixa da matriosca, sabe? Da bonequinha, a última, a menorzinha. Estou deixando lá, cada vez menor, até o dia que ele sumir. E eu tenho que fazer isso logo, porque eu não quero deixar o pateta sumir quando eu tiver 60 anos de idade. Eu quero que ele suma agora, ano que vem, quando eu tiver 46, e que eu seja cada vez mais trouxa no trânsito. O que é o trouxa? é quando o cara fala, é isso, trouxa, você me fechou? Eu falo, desculpa. Ou então, quando o cara me fechar, eu fazer como eu faço quando a câmera está ligada, eu disse, putz, putz, e desacelero. Então, hoje, quando eu estou com minha esposa no carro, às vezes, eu cometo umas patetices, do pateta. Eu fico nervoso, a minha esposa para, e às vezes, eu também vejo assim, putz, deixa embora, vai, vai, eu desacelero, vai, vai embora, sai, sai de perto. o que vocês têm que fazer? Deixa embora, sai de perto, desacelera, vai embora, sai urubu, sai desgraça, deixa para lá, deixa, seja o trouxa, porque pelo menos você vai ser um trouxa vivo, ou uma trouxa viva. Então, a vida vale muito mais do que você peitar e querer ser o macho alfa, ou a fêmea alfa, entendeu? Deixa para lá, galera, tá? Eu estou em estado de aprendizado constante, não estou cagando regra, eu estou ainda, sabe, me controlando muito, mas eu vejo que depois desse acidente que eu tive, que o carro me largou lá, tal, eu venci, sabe? Eu disse, putz, eu dei um passo legal para a minha vida, porque eu podia ter feito uma coisa ali que eu ia perder a razão, eu ia me sentir um macho alfa, pô, eu quebrei o cara todinho, mas no final das contas, eu podia ter perdido a minha vida, entendeu? Se o cara reagisse, se ele tivesse feito, se ele tivesse alguma coisa, tivesse reagido diferente, e ainda bem que ele foi embora, está tudo certo, estou vivo, curti o aniversário da minha filha depois, estou aqui, 45 anos, vivo, e eu espero que você, jovem, pense nisso, não ache que ser trouxa é ruim, nesse ponto ser trouxa é ótimo, deixa para lá, se alguém te fechar, desacelera, deixa embora, se alguém te chamar de idiota, abração, deixa para lá, se alguém te chamar, bora, vem para cá, tchau, obrigado, desculpa, 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 e vai embora, deixa para lá, deixa a pessoa ir embora, se você estiver muito nervoso, conte até 10, como disse o nosso colega, funciona, para no lugar, respira, deixa para lá, não vale a pena, e que esse rapaz, desse carro aí, pague caro pelo que fez, do Porsche, que ele pague muito caro pelo que ele fez, com o rapaz, um menino perdeu a vida, entendeu, por nada, se tem o perigo, tem o aviso, se tem conselho, tem um pai ou filho, só encorrestando a frente, de zero a cem, a moto na reta vai até bem, vai até bem, minha carteira de motos, completa duas semanas, pode me chamar de emocionado, estou pronto pra aventura, na estrada, semana que vem, pode não existir, só podem estar mentindo, antes com o cavalo viajava, hoje minha moto, tem quatro, seus três, setor, com o velho, no rosto, sensação de poder, nada pode me deter, caminho, meu chato, ele está, se me finge, aqui na escada, marca diferente, me ferrei, Se tenho uma moto grande, vira as fotos Se tenho uma sete, senta um ônibus A estrada quer me espremer Caminhoneiro, por favor, tente entrar Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os dez Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os dez Veto no rosto, sensação de poder Nada pode me deter Caminho meu, já com eles nascem Vivi um dia que uma estrada Marca diferente, me ferrei Se tenho uma moto grande, vira asfalto Se tenho uma sete, senta um ônibus A estrada quer me espremer Caminhoneiro, por favor, tente entender Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os dez Marca diferente, me ferrei 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 Marca diferente, me ferrei